Isso aí Rogério, terminando o primeiro tempo, 1x0 Grêmio, faça a sua análise aí desta primeira etapa pra gente e também sobre as chances criadas e o gol aí, time sendo premiado, né? Sim, primeiro tempo muito bom, no início do jogo entramos um pouco desatento, correndo algum risco ali no início, mas conseguimos controlar a partida, criar algumas situações de gol. Eu tive uma bola que cabeceia e foi na trave e a segunda consegui concluir em gol. Tivemos um outro lance ali com o Kandango, que o goleiro fez uma bela defesa, mas o importante é que saímos no primeiro tempo com 1x0, voltar pro segundo, ver o que o professor tem pra melhorar pra gente conquistar essa vitória.